Por que Chris Poe errou de propósito um lance livre quando já tinha 61 pontos em uma partida e estava perto de quebrar um recorde do estado quando ainda estava no High School? No dia 14 de novembro de 2002, Chris Poe assinou a carta se comprometendo a jogar e estudar pela faculdade de Wake Forest. No dia seguinte, enquanto estava vendo um jogo de futebol americano, Chris recebeu a notícia que seria a mais triste de sua vida. Seu avô, que era muito próximo a ele, havia falecido. O seu próximo jogo do High School seria dois dias depois do acontecido e sua tia deu a ideia de que Chris tentara marcar 61 pontos naquela partida. Ele achou que aquilo era quase impossível, mas decidiu tentar. Ele não contou para ninguém do time e acabou tendo a performance de sua vida. Faltando dois minutos para a partida acabar, ele já estava com 59 pontos. Chris então atacou a sexta e acabou convertendo, mas o juiz apitou a falta, então ele poderia chegar aos 62 pontos. Ele decidiu por errar de propósito, para ficar com 61 pontos e ser o número exato de anos que seu avô tinha quando partiu.